Conforme a nota divulgada pela Sul Vias, a proposta tem o intuito de resolver o desequilíbrio econômico financeiro já reconhecido pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos, delegados do Rio Grande do Sul, a Agergues, Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens, o DAER, e a Agência Nacional de Transporte Terrestre. E ainda ajustar os atuais contratos ao novo cenário econômico e às demandas da sociedade. O assunto foi ingressado no Ministério dos Transportes em 4 de fevereiro, mas ainda não houve qualquer parecer sobre o tema. Como forma de tentar equilibrar as contas, tanto para o Estado como para quem trafega, a Univias propõe uma revisão nos contratos. A ideia é que as concessões sejam estendidas para mais 15 anos. Um abaixo assinado pelo fim imediato das concessões dos pedágios ultrapassa 16 mil adesões no Estado. E está disponível online no site www.cdes.rs.gov.br. A reivindicação continuará aberta até a definição do julgamento do Supremo Tribunal de Justiça, do recurso impetrado pelo governo do Estado, o qual argumenta que as concessões terminam a partir das assinaturas dos contratos, e não do início de cobrança de tarifas nas estradas. A reivindicação continuará aberta até a definição do julgamento do Supremo Tribunal de Justiça.